Conhecendo o CREA Ceará Concebida a partir de um moderno projeto paisagístico, a Praça dos Engenheiros, situada nos cruzamentos das avenidas Padre Antônio Tomás, Engenheiro Santana Júnior e Rua Andrade Furtado, é um espaço dedicado à natureza, uma das áreas mais movimentadas de Fortaleza. Mas nem mesmo o trânsito intenso do lugar é capaz de abalar a tranquilidade que inspira poesia. Não é para menos. A Praça dos Engenheiros margeia o cocó, um pedaço da Mata Atlântica em plena capital cearense. Um bioma diverso, rico em fauna e flora. Por isso, pelos mais diversos ângulos que os olhos alcancem, a praça é bela. É impossível passar pelo local e não parar e admirar os canteiros caprichosamente desenhados em verde. Difícil não espiar por entre os galhos que revelam o charme das flores. Elas dançam com os ventos que sopram da brisa que vem do mar. Assim, proporcionam um espetáculo para os espectadores mais atentos. Agradável de se ver, muito mais ainda de se sentir. Em comunhão e perfeita harmonia com a natureza estão símbolos da engenharia com seus traços geométricos. O marco da praça se destaca por entre as árvores que embelezam o lugar. Fruto da parceria com a FIEC, através do SESI e SENAI, o marcam a obra do arquiteto Pedro Ricardo. E nele estão registrados os nomes dos que colaboraram para a concretização de um antigo sonho do engenheiro civil Vitor César da Frota Pinto, o presidente do CREA-CEARÁ. O sonho era homenagear os profissionais do sistema CONFEACREA, no Estado, com um espaço único, que pudesse servir como referência para as categorias. Não é à toa que, desde que foi inaugurada na atual gestão do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, sob a presidência do engenheiro civil Vitor César da Frota Pinto, a praça vem ganhando mais adeptos ao bem-estar que ela proporciona. Pela manhã cedinho, é comum encontrarmos grandes grupos que se reúnem na Praça dos Engenheiros para cuidar da saúde. Esse é o grupo da Associação dos Aposentados da Caixa Econômica Federal, que, pelo menos duas vezes ao ano, se reúne na praça para fazer uma caminhada ecológica. O aquecimento fica mais gostoso na Praça dos Engenheiros. A caminhada ecológica é uma parceria da Associação dos Aposentados da Caixa Econômica Federal no Ceará com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. É muito importante a Associação dos Aposentados da Caixa, em parceria com o CREA, a PCEF e a AGCEF, buscar qualidade de vida através da prática esportiva. Então nós estamos realizando hoje a quinta caminhada ecológica, com esses parceiros maravilhosos, e esperamos que seja bem proveitoso para todos que estão aqui na Praça dos Engenheiros. A Praça dos Engenheiros foi inaugurada no dia 30 de novembro de 2012, numa solenidade que reuniu várias autoridades, dentre elas o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, engenheiro civil José Tadeu da Silva, o idealizador da praça, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, engenheiro civil Vitor César da Frota Pinto, o então presidente do Sinduscom e o presidente da Federação das Indústrias do Ceará. O presidente do CREA afirmou que a praça é uma conquista social da autarquia federal, que ganha um espaço privilegiado na cidade para homenagear todas as categorias profissionais que fazem parte do sistema CONFIA-CREA. Nós assumimos o CREA com esse propósito de interagir com a sociedade, de valorização profissional, Então, procuramos, estamos procurando valorizar os profissionais na agilização dos processos, no incrementando o atendimento. Então, tudo isso é no sentido de facilitar a vida dos profissionais, valorizar as profissões registradas no âmbito do sistema CONFIA-CREA. E, lógico que, com uma valorização, com espaço físico dentro do tecido urbano da cidade, em homenagem aos engenheiros, isso marca, em termos urbanísticos, em termos de sociedade, em termos de população, marca uma valorização dos profissionais. A Praça dos Engenheiros foi denominada a partir da promulgação do Decreto Legislativo 553, de 18 de setembro de 2012, pelo então presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Acrisio Sena, que também prestigiou o evento. Aqui, ao lado do pulmão da cidade de Fortaleza, no Cocó, uma praça belíssima, que mais uma parceria Câmara, CREA e Sindicato dos Engenheiros, nós estamos, neste dia, precisando, colocando uma marca importantíssima para os engenheiros, para todos os profissionais que trabalham nessa área de engrandecimento da própria cidade de Fortaleza, levando o nome a essa praça, a Praça dos Engenheiros. A Praça dos Engenheiros foi uma iniciativa do CREA-CEARÁ, através do presidente e engenheiro civil Vitor César da Frota Pinto, em homenagem a todas as categorias profissionais do sistema Confea-CREA. O presidente do Confea, engenheiro civil José Tadeu da Silva, elogiou a iniciativa, e ressaltou a importância dessas ações, que aproximam a autarquia federal, não apenas do público-alvo, os profissionais do sistema, mas de toda a população. Então, essa inauguração dessa praça aqui, desse marco maravilhoso, esse marco que vai ser um sinalizador para toda a sociedade. O fruto do nosso trabalho, o resultado do trabalho da engenharia, da agronomia, quando nós exercemos a nossa profissão, quando nós colocamos o nosso conhecimento técnico-científico, o resultado desse trabalho, sem dúvida nenhuma, é a sociedade. Nós produzimos melhor qualidade de vida para a população.